E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar com essa Lamborghini SV 2016. Esse carro aqui eu não tava botando fé nele, mas depois que eu fiz uma versão pra gente correr na chuva, eu gostei muito desse carro, ele tem uma final de 350 km por hora, um carro muito, muito bom. É engraçado que esse carro aqui me faz lembrar um comentário de um inscrito aí, da última configuração de tonagem que eu compartilhei, lembrando, todas as minhas configurações de tonagens estão compartilhadas, tá? Eu espero que todo mundo digite certinho a minha Gamertag, tem um pessoal aí que tá reclamando que não está conseguindo, é porque não está digitando a minha Gamertag certinha, tá? Tá aí na descrição do vídeo. Por exemplo, esse inscrito, ele comentou assim, se tem como a gente olhar pro carro e já ver se ele é bom, se é ruim, se tem como a gente descobrir que motorização dá pra colocar e tal. Cara, não. Você tem que pegar o carro e tem que testar. Porque o Fusia Horizon, ele tem características de jogos de simulação, mas quem viu as dicas de configuração de tonagem que eu trouxe aí pro canal, dá pra você perceber que tem muitas coisas assim que fogem um pouco do comum, né? Esse carro aqui, por exemplo, é um carro que ele estava, estatisticamente, ele tem uma força G lateral baixa, mas você tá vendo aí que parece que ele tem uma... ele não tem... acho que a força G lateral dele mal chega em dois, né? Juntando tudo ali, mal chega em dois. E assim, colocando ele na pista, na chuva, pneu de rali aí, ó. É uma roda um pouco pesada, mas eu escolhi um modelo bem parecido com a original, pra ele ficar bem assim purista o carro. E o carro assim, tá respondendo muito, muito bem. Uma reta longa, ele chega na casa dos 350 tranquilo. É um carro assim que, em relação à velocidade final, é um carro muito bom, ele não deixa a desejar. Eu fiquei surpreso porque é um carro assim que, geralmente, na hora que eu vou buscar, eu olho muito o peso dele, né? E ele é um carro assim, um pouco acima do peso. Ele é um carro S2, né? A gente teve que colocar um pneu de rali, colocar uma roda mais pesada, pra ele descer pra classe S1, né? Só que ele veio pra cá e ele tem uma GL muito boa. Parece que a roda traseira dele... Lógico, eu coloquei convergência e divergência, eu coloquei três na frente, dois atrás. Aí, parece que ele é sugado pra curva, sabe? Eu achava que ele ia ter pouca aderência, pouca G lateral, mas é um carro muito bom. Inclusive, eu testei esse carro na neve e é um carro muito, muito bom na neve, tá? Olha só, eu tô de sexta marcha aqui e ele vai até a sétima. Ele pede a sétima, eu vou segurar a sexta aqui e o carro não para de acelerar. Lembrando, deixa aquele like aí, tá? Não se esqueça, manda aquele salve pra mim nos comentários também, pra gerar aquela relevância. Corrida número dois, agora a gente vai na ranqueada de Corvette 2009. Esse carro que eu quase não vejo o pessoal correndo com ele no modo online. É um carro muito, muito bom, tem uma aderência legal. Assim, eu acho que é mais pelo fato do pessoal não conseguir fazer uma boa configuração de tunagem pra ele. Porque ele é aquele tipo de carro que, se você errar na configuração, vai sair bastante de traseira. Mas se você viu aqueles vídeos de dicas de configuração de tunagem, com certeza você consegue fazer um carro muito, muito bom com as mesmas peças que eu utilizei e as dicas estão aí no canal. Lembrando, um recado pra você. Tem um canal chamado Forza Challenger Cup. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse canal. Esse canal vai principalmente pro pessoal que gosta de campeonatos do Forza Motorsport, tá? Que geralmente fica me perguntando sempre como que faz para participar de campeonatos do Forza Motorsport. Então, eu vou deixar o canal. Esse cara que é dono do canal, ele é da minha equipe também, tá? Ele organiza eventos. Quem quer, assim, assistir campeonatos de Forza Motorsport também é legal. Porque esse canal, ele tem uma parceria aí com o pessoal da Microsoft, que vende jogos, vende créditos também pra comprar jogos. Então, é muito bom pra quem quer ganhar prêmios, tá? Até quem mora, assim, em São Paulo, por aí, às vezes eles fazem sorteios de kits promocionais ou alguns cartões onde você pode fazer compras em algumas lojas que são parceiras. É um canal muito bacana. O pessoal lá, vocês vão gostar. É um pessoal que, às vezes, gosta de fazer uns eventos, assim, polêmicos, tipo o paddock do Forza. Um, três, seis. Cara, é muito gente boa. Recomendo esse canal pra vocês. Eu vou deixar na descrição se você tem um Forza Motorsport e não está participando de nenhum campeonato e quer participar desses eventos, é só ir lá e comentar no vídeo. Ó, o Muka pediu pra vocês me colocar nos eventos aí do Forza Motorsport. O pessoal pede pra você mandar uma mensagem, né, na página do Facebook, passando seu número de telefone. Aí vai te adicionar no grupo do WhatsApp. Aí você vai participar desses eventos. Com certeza você vai ter mais chances de entrar em uma equipe. Corrida número 3. Agora a gente vai de circuito na ranqueada com o Ford Focus RS 2017. Esse carro aqui eu vou te provar agora que ele é bom para circuito também. A configuração de tunagem que a gente fez, né. Eu gosto de fazer um carro mais equilibrado. Geralmente o pessoal gosta de fazer esse carro aqui pra corrida de velocidade. Então eles deixam com aquela 100% velocidade, né. Então eu gosto de aproveitar nos dois casos. Porque nem sempre que a gente entra no modo online vai cair só corrida de velocidade. Vai cair um circuito também. Então eu gosto de deixar o carro mais equilibrado. Lembrando a galera que tá chegando aí, ó. Esses carros com tração nas quatro rodas, tem um pessoal que tá andando com o controle de tração e controle de estabilidade ligado. Não tem necessidade, cara. Carros com tração nas quatro rodas é justamente pra você andar sem o controle de tração e sem o controle de estabilidade. É só você ter um pouco... Se o carro for arisco, se você pegou uma configuração de tunagem que ela é um pouco arisca, Dosa mais o carro na saída de curva. Não sai já apertando totalmente o gatilho do controle, né. Porque ele funciona como um acelerador, ele tem uma profundidade. Então se você pisa de uma vez o acelerador de um carro, obviamente que ele vai sair de traseira. Você tem que controlar mais a questão da aceleração. Porque assim, se você andar com controle de tração, controle de estabilidade ligado aqui no Forza Horizon, com o carro com a tração nas quatro rodas, aí você vai perder em questão de manobra e desempenho, principalmente em corridas de velocidade. Porque aqui no Forza Horizon, como você tá vendo aí, a gente sobe de calçada, vai na grama, o carro dá uns pulos. E você com essas assistências de segurança ligados, elas vão te atrapalhar em questão de desempenho, né. Porque muitas vezes você quer subir numa grama, em uma calçada, pra você ganhar tempo. E essas assistências, como elas são de segurança, né, elas vão ativar, porque elas vão identificar que você está passando do limite do que o carro pode oferecer, né. E no caso, você quer fazer isso porque você quer ganhar tempo. E a assistência, como eu disse, ela é uma assistência de segurança, vai travar o seu carro, mesmo que seja mínimo, mas você vai perder tempo. Então fica ligado nessa questão de assistência aí. Vamos sinalizar nessa corrida de velocidade no outono de Mercedes AMG GT-R PO. Um carro que eu fiz com pneu de corrida, tal, não fiz com pneu de rali pra ter mais potência. Porque eu gosto de correr em circuitos, então eu prefiro fazer uma configuração que tenha um pouco mais de força gelateral, um pouco mais de GL, né. Olha só, aquela versão ali, acho que essa que está na minha frente aí, ela não está com pneu de corrida. Por isso que ela está... você viu que ele estava tentando acelerar pra ir embora, só que o carro estava indo pra fora da pista. Porque tem pouca força gelateral. Às vezes, alguns carros dá, né. Que nem tem algumas McLaren que ela vem com uma força gelateral tão boa que dá pra você colocar um pneu de rali e ela não perde tanta força gelateral. Então, tá tranquilo. A configuração de tunagem desse carro aqui e a Aventador SV, eu fiz junto com o Bomba Zica, um cara muito gente boa aí. Ele gosta muito de Lamborghini. Então, ele ficou comigo ali pelejando pra fazer uma configuração da Lamborghini que a gente tirasse o máximo de peso possível e deixasse ela com o mais purista possível, né. Ele até quis colocar ali aquela lanterna de polícia e eu não, não, quero não. Olha só a aderência desse carro, tanto que é boa nessa curva aqui, ó. Você pode ir acelerando. Olha só, o Porsche ali perdeu tempo, bateu. Ele vai virar fantasma, né. A gente sabe disso. Quando a pessoa está na sua frente e bate, aí ela perde velocidade, o jogo pode acelerar que o jogo automaticamente vai, de certa forma, punir o cara, né. Deixando ele em modo fantasma, se caso alguém aproximar com velocidade maior, pra você não perder tempo e nem causar um acidente. Isso é muito bom. É uma coisa que deveria ter no Fosamotor Sport 7. No Fosamotor Sport 7 tem a função onde você tem a assistência de colisão. Que é quando a pessoa bate em você e o seu carro meio que segura. O carro não sai voando. Mas essa assistência tem alguns bugzinhos ali que a galera não curte muito. Lembrando, novamente, deixa aquele like, não se esqueça. Manda aquele salve pra mim nos comentários pra gerar relevância e a gente continuar com esse conteúdo aqui, beleza? Reta final, até o próximo vídeo. Reta final, até o próximo vídeo.